Com o Igor liderando? Ai, ai, ai. Ah, legal, eu consigo mudar o personagem que fica na primeira da fila? Ah, legal, eu consigo selecionar quem é o personagem que fica no mapa. Não necessariamente tem que ser o primeiro da fila. Legal, legal, eu descobri uma coisa nova, quem diria. Tá, agora eu tenho que voltar pro meu barco e falar com... Tá, eu falei que os anãos, o anão liberou caminho pra mim, então vamos lá. E vamos upando. Rei da economia. O que eu ganhei aqui, filhão? O que eu ganhei aqui? Obteve 50 mil... Ah, 50 mil guild no total. Ah, legal. Cara, eu acho que essa trilogia... Eu acho que o 3 vai ser mais chato, na real, de fazer. Eu acho, eu acho que o 3 vai ser o mais chato de fazer. Porque vai ter que masterizar todos os jobs, cara. Nossa, masterizar todos os jobs vai ser um rolê muito grande. Oh, inimigo novo, hein. Por enquanto, o Fofozion, tipo, aparentemente, tá simples de fazer você fazer as conquistas dele. Ah, não, eu preciso de raio. Uh, nice. Deixa eu jogar um éter. Ah, eu vou jogar éter. Né. Voltou o leo pra chegar nível 19. Lago Crescente e... Tá, aqui é a loja de item. Ah, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, hein. Agora. Moça, me dá uma ajuda. Meu marido tá sempre viajando e quando está em casa só dorme. É. Acho que ele precisa rever as prioridades dele. Ou o cara viaja ou o cara dorme, é isso? Essas são as prioridades que ele tem que rever. Opa. É uma lápide. É uma lápide. Ok. Só pra ter certeza, né. De repente, vai que não é uma lápide. Ahn... Eu tinha que usar algum item nele? Não, se fosse pausar, eu acho que o jogo tinha mandado eu usar. Cura o Igor. Mas não, eu vou curar, eu vou... Vou mandar o Igor dormir já. Todo mundo dormindo na real. Faca de mitrio. Espada de mitrio. Uh, mas tem 15 pila também. Machado ninguém usa. Martelo de mitrio não usa. É, só vou pegar a espada. Olha só. Contra feras. Contra inimigos que usam magia. Esse aqui ele pode usar os dois, na real. Eficaixo contra dragões. Uh, posso equipar ele. Tá, se aparecer o... Na verdade, o inimigo que usa magia é o Lich, provavelmente. Deve equipar a espada. Tem que lembrar de equipar a espada. Magias. Na verdade, nem vi como é que tá o nível de magia da galera. Ah, já tá... Ó, o Kirish tá podendo usar magia de nível... Duas magias de nível 6. Isso é muito bom. E o mago vermelho tá podendo usar... O Igor tá podendo usar duas magias de nível 5. Na verdade, até dá. Caraca, 13 pila. Uh, uma aumenta é defesa do grupo. Fora de uma dungeon. Caraca, isso aqui é maravilhoso. Mais 26 pila, preciso. E cura a petrificação. Caraca. Caraca, pior que todos são bons. Mas esse ela não... Nossa, nenhum deles usa no momento. Caraca, que triste. Então eu tenho que comprar amolecer, proteção invisível. Nossa, é uma graninha alta aqui, hein. Aqui vai uma graninha alta. Vou gastar com o item agora? Trovão, mais, mais. Death, cara. Death pra mim sempre foi meme no Final Fantasy. Tirando o anel do Noctis do 15. Aquele anel do Noctis do 15 é muito roubado. Invoca o terremoto pra engolir os inimigos. Paralisa o inimigo. Então eu acho que aqui pra ele seria terremoto e trovão por enquanto. Por enquanto eu acho que seria só isso. Oh, verdade. Ah, é vocês que vão me dar canoa. É vocês que vão me dar canoa. Fala que sim. Eu vejo um ciclo de ódio, uma luz tênue e guiada pelo destino iluminando o nosso futuro. Doze sábios nós somos guiados até aqui pelas estrelas e pela profecia. Quatro grandes cristais existem nesse mundo. A luz que eles emanavam se perdeu. Os quatro demônios do caos bloqueiam o poder dos cristais, tomando-o para si. Fogo, terra, água e vento. Essas são as quatro forças que compõem nosso mundo. A fonte das quatro forças são os altares espalhados pelo mundo. Derrote os demônios que se enraizaram nos altares e coloquem lá os cristais que vocês carregam. A luz deles será recuperada. Os quatro demônios planejam dominar o mundo do passado e do presente. O demônio do vento surgiu 400 anos atrás, seguido 200 anos depois pelo demônio da água. Juntos, eles dizemaram a civilização do norte. O demônio da terra apodrece o solo. O demônio do fogo deixa um rastro de chamas onde passa. Quando os quatro cristais tornarem a brilhar, voltem aqui. Ok. Tudo será revelado. Ok. Traga-nos à luz os quatro cristais. Ok. Pode ser direcionado ao seu devido... O poder deve ser direcionado ao seu devido fim. Ok. Há 400 anos foi o vento, 200 anos atrás, a água, depois terra e o fogo. As quatro forças que compõem o mundo. Solo Camp... Ok. Ninguém vai me dar nada? É sério que eu... Só depois eu não lembrava de vocês. Nossa, sendo bem sincero, eu realmente não lembrava deles. Eu realmente não lembrava deles. Tem alguma coisa aqui? Tá. Aqui em tese, então, seria farmar magia. Farmar pra pegar magia. Igrejinha pra reviver. É no monstro? Ah, não dá pra esquivar uma. Uuuuh. Ué? Ah, é! Pronto. Deixar no 80. Pronto. Já tô com estoque de poção. Isso já é o começo do que eu preciso. Estoque de poção é o começo da jornada. Agora eu vou pegar um... É, agulha dourada é um pouco foda. Tem quatro cabanas. Tem umas barracas. Comprar o 80 saco de dormir. É, eu acho que por enquanto só vou comprar mais... Mais um desse aqui, só pra deixar arredondado. Esse aqui também, vai. Me incomoda. Pronto. Pronto, agora. Tirando a poção que tá meio cagada, o resto tá tudo bonitinho. Verdade, agora eu tenho dinheiro pra dormir. Gastei 13k brincando. Olha o escudo. Uuuuh, verdade. É a loja de armadura. Peraí, aqui tem loja de armadura? Ah, tem. Eu passei por ela e só ignorei. Nossa senhora. Legal. Agora eu tenho que farmar dinheiro pra armadura também. Uuuuh, quatro mil. Preciso de quatro mil? Não é. Nossa, na verdade eu só preciso de dois escudos pra equipar neles. Ok. Ok. Eu não lembro se essa parte aqui eu consigo ir andando até o seito do vulcão. Até aqui, mais ou menos. Eu acho que dá pra andar, né? Eu acho que dá pra andar, ou não. Ah não, a parte branca é montanha. Caraca, a parte branca é montanha. Ok. Por onde que eu vou agora? Bem, você vê que eu não olhei esse lado aqui ainda, né? Esse ladinho aqui, ó. Eu tenho que ver esse lado aqui. O que que ele tem? Ah, tem um item. Ah, eu quero... Tá. É, os anões te dão depois. Os magos te dão depois. Cura mais, mais. Uh, cura mais, mais. Hum... Eu acho que eu vou pegar o refigurar mais por enquanto. Uh, e reviver? Ai! Comecei a jogar a versão de PSP esses dias, já que não... Não achou o APK dessa versão? É, provavelmente não vai achar tão cedo assim o APK. O APK livre nas interwebs. Dê um ponto na loja do meu pai, sim. É, tá. Qualquer loja do seu pai. Se o cristal da terra recuperar o brilho, a vida voltará à terra. E o verde e as colinas aos vares... E aos vales. Ok. O vampiro nos atacou, destruiu a igreja e deixou a cidade devastada. Será que não podemos fazer nada pra impedir que a terra seja ruim em nada? Ok, vocês precisam me dar a localização das criaturas, gente. Se vocês me derem a calma, vai ser um pouco complicado a situação. É. Como fui na lua, acabei comprando umas espadas melhor. Acho que eu precisava comprar escudo, na real. Bracelete de prata. Olha, dois braceletes... É, aqui já vai uma graninha legal. A caverna da terra fica ao sul de Melmonde, numa península chamada Calda do Diabo. Ah, antes, quanto mais perto você chegava da caverna, mais fértil era o solo. Agora está tudo seco. Tá. Caramba, então a gente já vai enfrentar o lit. Peraí. O gigante que vive na caverna come pedras. Qualquer tipo serve, mas dizem que ele gosta mesmo de gemas preciosas. Ele nunca enjoa delas. Não há nada que eu, o grande doutor Rune, quantos conheça. O quê? Nunca ouviu falar de mim? Inconcebível. É, não conheço você não, filhão. E você também não fala nada? Nada com nada? Antigos, tinha algum tipo de poder que fazia as embarcações voarem pelos ares. O homem chamado Sada vive numa caverna ao extremo sul deste continente. Ele é muito sábio. Me chamo Watts. Vim lá de Duergar para descobrir o que está fazendo a terra apodrecer. Ok. Depois atrás de uma civilização próspera, visejava nas terras ao norte. Agora só restam ruínas. Ok. O que tem aqui de magia negra? Reduz o número de ataques de um inimigo. Ah, interessante. Bem, tá. Então esse primeiro... Nossa, essa dungeon vai ser longa. Que eu vou explorar e ainda por cima vou ter que entrar, pegar o cristal e sair da dungeon. Sem magia para isso. Então eu acho que eu vou formar um pouquinho ali, querendo ou não. Só não sei se com esse equipamento atual o meu time vai dar conta, né? Aqui vamos descobrir agora. Já estou quase zerando. Tem uma caverna no sul, você tem que ir. É, agora eu tenho que pegar a fuia esquerda, que eu tenho que entrar em uma caverna para sair na outra ponta e descer, né? Se eu me engano é esse o rolê agora. Aqui, ó. Tem que entrar aqui para sair na outra ponta, certo? Então a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá, rumo ao cristal. Tá, tem porta aqui embaixo, que eu acho que deve ser com a chave bíblica que ele abre. Ai, tem o gigante. O que você quer, gigante? E eu não tenho a pedra. Ah! Caramba! Eu vou precisar de uns 60, 70k, né? Eu falei. É, caverna da terra. Yeah! Tá, deixa eu ver. Tem três portas. E só emoção, peraí. Vamos ver, vamos deixar o ladinho. Vem, vou começar por cima, né? Ah, eu me iludindo, achando que ia entrar por aqui. Ai, é muita inocência. Uhul! Eu paro de level. Yeah! Agora eu não quero essa puta merda. Caramba, se eu começar a ser envenenado toda hora, vai me complicar. Antídoto foi a coisa que eu menos comprei. Caramba! Tem inimigo? Ah! Aê, o Igor tá acima dos 200 de HP. Yeah! Você tem um dia a mais? Eu tenho? Eu acho que eu tenho. Opa! Au! Isso machucou. Aê, o Fernando subiu pro level 20. Ah, tinha Gil. Ok. Beleza. Dia a mais, deixa eu ver. Eu acho que eu tinha comprado. Não, eu não comprei. Eu não comprei o dia a mais. E outra coisa, peraí. Ah, e outra coisa, peraí. Minimismo que usa magia. Vou equipar isso aqui. Contra feras. Tem bastante fera aqui. Vou equipar isso aqui. Vamos ver se faz diferença, né? O ponto dessa live, se a live ser boa, eu tô deixando de regular meu sono pra assistir ela. Não sei se isso é bom ou é ruim, na real. Tá precisando de regular o sono sou eu. E dormir quatro horas da manhã, quatro, cinco horas da manhã pra levantar às oito. Ah, você não tá aplicando poison. Caramba, pior que a última coisa que eu quero é que o pessoal fica tomando poison. Que foi que eu menos comprei. Que foi que eu quero é que o pessoal fica tomando poison. E aí, vamos aproveitar, né? E fogo mais? Deixa eu ver. Tenho fogo mais. Fogo mais eu tenho. Fogo mais, trovão mais, cura mais. Opa, não é esse botão, é esse aqui. Tá, eu tenho que seguir pra cá e descer. Caramba, não tem coisa pra descer. Tá, mas eu tenho que seguir por aqui, então. Nem virei lá, não. É aqui? Ah, claro que vai ter monstro, né? Ah, vai ataque normal, vai. Pronto. O inimigo forte daquele pra pegar poção é ótimo. Adoro ver meu personagem tomando 3 de dano. Ah, 37 aí já é sacanagem. 46 aí já é sacanagem. Uh, 46 aí já é sacanagem. Aí a gente tem problema. finaliza vai o antídoto ok e e gui o que Eu não considero que tinha essa dungeon 5? Segundo o que temos aqui? Tá, só tem uma sala relevante e essa sala tá... Ah não, tem duas salas. Tá, tem duas salas. Então tem que começar aqui pela direita e depois descer. Beleza. Por cima, é rápido? É, tô com o torno aqui. Não me envenena não, me envenena não. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, Akira, você não finaliza um. Ah, tem que levar em consideração com os jogos de DS, mas tipo, por exemplo, o CGI do 3. Eu achei bem bonito o CGI do 3. Pior que o 3 é o único que eu não tenho na Steam, o 3 remake, né? É o único que eu não comprei. Barraca. E aqui tem monstro. Olha, não tinha monstro, que coisa não. Sai da frente, morcego. Me dá uma .50 que eu resolvo. Vai dar HS nos inimigos. Tem um vídeo, me lembra, me lembre, por favor. Eu vou fazer o máximo umas duas horas de live. Mas, é... Me lembra no final da live que eu vou compartilhar com vocês o vídeo do Dockley referente ao... Só me lembra de compartilhar o vídeo com vocês do... Do mago branco no Final Fantasy. De meme que os caras fizeram. Muito bom. É antigo, mas é bom. Tá, é... Eu tenho que descer e pegar a esquerda. Caramba. Uh... Ele não me deixa andar! Oh, não! Nossa, eu vou aumentar o rápido, por favor. Isso aí! E ficar... Ó, isso aqui é realmente... Ele funciona mesmo, ó. E ficar contra feras. E ficar contra inimigos que usam magia. Perfeito. Gil. Escudo de couro. Oh, temos um escudo. Que... Nenhum deles pode equipar. Hahaha. Adoro isso. Esses monte que não pode equipar nada, viu? Uh... Cinco mil de Gil. Vinte mil. Foto quarenta... Foto cinquenta K agora. Pra comprar as coisas lá da... 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 Da ilha da lua. Só cinquenta K que a gente precisa agora. Ahn... Não precisa... O Fernão até que ele tá esquivando bem nos ataques. É... Tinha mais algum aqui? Essa aqui já foi. Essa aqui já foi. Tinha mais algum pra cá? Não, né? Não, né? Acho que aqui... Acho que aqui não tinha mais nada mesmo. É só com esse tampão. Agora é só descer a escada. Opa. Tá no último cristal. Nice. O último cristal é o do... É o do ar, né? É o do ar que se eu não me engano... Você vai no castelo... No castelo é cheio dos dragões se eu não me engano. É uma área... Se eu não me engano é até uma área chata que tem bastante dragão nessa área. E os dragões ainda batem forte ainda. Ok. Nós temos aqui... Ok. Tem aquela placa. Tem aquele negócio pra pisar aparentemente. Tá. Tem uma sala aqui. Tá. Tem uma sala aqui na direita. Tem outra mais pra cima. Aí depois tem que vir pra esquerda aí no meio. E o... No meio eu acho que é o boss. Ou não. Hum. Tá. Vamos ter que explorar. Monstro? Ah, ele mostra o que tem dentro. Deixa eu ver. É aquela... Aquele negócio no meio é... Não sei o que ele faz na real. Tá. É baú. Baú. Caramba. Tudo tem baú. Ué. E tem uma sala vazia. Tá certo isso? É pra ter uma sala vazia mesmo? Cara, eu sou 24. Peraí. Doze. Então eu já peguei a metade. É. Tem mais andares. Tem mais andares. Que merda. Tá. Então... Tem que dar o contorno agora. Vai lá, Kira. Vai lá, Kira. Finaliza. Não, Kira. Esse esmago branco, viu? Ai. Aqui vai ser um pouco chato. Boa. Boa. Ai. Não. Petrifica não. Petrifica não. Obrigado. Só porque esse bicho petrifica. Beleza. Uh. Tinha agulha. Legal. Uh. Tinha agulha. Então, se eu acho que não quer. Tinha agulha. Vai ser outro. Tinha agulha. Viva me criticando, mas quando precisa de mim, eu não faço nada. Ahahaha. Eles são total stunks. Diga. Boa. Eu confio, Kira. que uma hora você vai dar hit kill. Boa. Boa. Tinha. Boa. Tá acertando dois hits já. É um avanço já, ó. Tá acertando dois hits pro padrão, ó. Já tá acertando dois hits, já é um avanço. É uma vitória. Opa. Guiou, legal. Bem, a próxima porta não tem nada. É, eu tenho que... Tá. Tenho que seguir pela esquerda e descer. Ok. Última tela do Thor. Aí o mago vai começar a bater os 200 de dano. Maguinho branco, 200 de dano. Confio. Na verdade, a criança desses inimigos zumbi, eu devia estar usando magia. Ah, eu vou bater nele só pra pegar XP. Uou! Obrigado. Vou bater nele só pra pegar XP. Ah, claro que vai ter monstro, né? Que surpresa. Acabou. Acabou. Acabou, acabou, acabou. Yeeey. Subiu de level. Yeeey. Tinha guild, legal. Ganhei outra conquista. Ah, ganhei outra conquista. Qual que é o meme da conquista? Obteve mais de 100 mil de guild. Eu achava que essa conquista, quando eu vi esse negócio de dinheiro, ele ia contar o... É, tipo... É, tipo... O... É, 100 mil tinha que estar aqui parado no inventário, sabe? Alcançar 100 mil. Mas não, pelo visto, ele é passivo isso. É acumulativo. Mesmo mal, se os outros dois forem assim, também vai ser até mais fácil também. Vou ajudar. Oh, agora que eu vi. Pera aí. Bora. Não me petrifica, não me petrifica. Errou. Obrigado. Obrigado, obrigado. Esse é o inimigo que eu mais tenho medo, porque são os itens que eu menos tenho. Ah! Eu sou o vampiro. É... Eu acho que eu vou equipar aqui. Pera aí. Pera aí. Eu vou equipar esse fato de Mithril. Porque o... O Léo já está equipado com... Inimigos aquáticos. Ah, isso aqui é mais pra frente. A que eu estou agora é... Enquanto inimigos que usam magia. Vampiro provavelmente vai usar magia. Vamos lá, vampirão. Todas as coisas desse mundo são destinadas a morrer. A barreira não será... Não pode ser rompida. A terra poder será. Vocês não podem alterar o destino. Meros mortais não podem matar o que é eterno. Na verdade... Na verdade... Ah, não consegui selecionar um inimigo, que triste Então vai o seguinte Reduz o dano de gelo pela metade Eu não lembro qual é a magia dele na real Cura cegueira É, vou ousadia por enquanto Nossa, que maldito, aplicou o stun É, acabou Eu acho que eu tô um pouquinho forte pra essa dungeon Oh, pior, hein Aí eu critiquei bastante o Kira, mas ele carregou Ele finalizou, hein Ele que deu o hit final, hein Nunca duvidei Ah, e é esse rubi que eu entrego pro ogro Tá, deixa eu ver o que precisava agora Você aí nunca duvidou Mas nunca duvidei mesmo Aí, levou outra aí, ó Já tá ficando forte já, pô Aí, ó, levou os dois ogro O que você precisa aqui? Uma tabuleira de pedra no chão Uma força maligna pra cima na dela Tá Agora tem que falar com o ogro lá Ai, voltar a todos os andares, meu Deus Cara, na moralzinha Uma belíssima moral Eu vou pegar o barco Antes de falar com o ogro Eu vou pegar o barco Eu vou voltar lá pra lua Pra cidade da lua E vou comprar a... A magia de... De sair da dungeon Nossa, aconteceu alguma coisa Eu fui notificado de alguma coisa Que eu não sei o que que foi Pera aí É, eu vi um barulho estranho Eu não sei se foi do meu OBS Ou se foi da Twitch Eu não sei o que que foi Você não consegue o quê? Ir pra lua? Pra cidade da lua lá? Pra sair precisa... Pra sair precisa de subclasse? Ah, então eu vou ter que comprar Do mago vermelho, então Ai, que triste É o mago... É o maguinho mostrando o dedo do meio Pra todo mundo Falou tchau pra vocês Beijinho no bumbum Boa É... É por aqui mesmo, né? É por aqui Aí eu só tenho que seguir... Tá Primeiro que aparecer é a... Debaixo Ok O do mago... Pra ele subir um andar Ele precisava subir classe também Ah, e cidade mini? Então eu vou ter que comprar... Eu vou ter que voltar pra cidade Pra comprar as magias básicas lá E abastecer os itens Ah... Boa Era aqui pra cima, né? Sai da... Não, sai da... Não, morcego Sai da frente, morcego Uou Centeno de hit Que menino brabo O morcego me travou aqui Muito... Ah... É falar... Pô, o morcego vai ficar na minha frente de novo É Vou ter que cortar caminho por cima Bora Esse aqui... É aqui no meio Beleza Ah... A parte da saída, Ju Vamos falar com aquele ogro Me dê o rubi Deixa vocês passarem Ok Nhaque, nhaque Nhaque, nhaque Hum... Rubis são todos deliciosos Ele foi embora mesmo Quem diria Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Ah, eu ia falar Espero que não seja batalha Foi tapeado Machado grande, ninguém vai equipar Dinheiro, dinheiro Elmo Dmitry O que provavelmente ninguém vai equipar, quer ver só? Ah, que surpresa, hein? Que surpresa, hein? Que surpresa, pegar os itens que ninguém vai usar Comprei Dark Souls 2 e estou viciado Cara, Dark Souls, pior que a fraqueira Eu gosto de ver os outros jogando Mas eu não tive interesse em jogar Talvez eu tinha o Compre Se tiver uma promoção muito ridícula Ou por algum motivo Cair de graça na Epic Só assim também Tá, o que tem aqui no... Tem batalha E já me veneraram E veneraram é ótimo Já me envenenaram Olha, se falar que está em promoção no Playstation 4 É outra surpresa ainda Porque... Rapaz, hoje eu vi um post do pessoal compartilhando Os preços dos jogos na PSN do Playstation 3 Tipo, você via The Darkness Por 370 reais Tentar aqueles dois Por 370 reais É... Red Dead Redemption Tava 270 também Se eu não me engano Então, antes de você ter falado assim Eu fico até surpreso na real Tem alguma coisa aqui? Não? Não? Jogo? Ok Espero que não tenha inimigo Aparentemente não tem inimigo Só... Vamos lá, Sábio Então vocês... Foram vocês que derrotaram o vampiro? Ele era apenas o servo Que corrompiu o cristal da terra Escolhe-se nas profundezas da caverna Tomem Levem esse cajado E usem-o Atrás dos aposentos do vampiro Tá, você tem mais alguma coisa? Ok Eu andei tudo isso aqui Só pra pegar um cajado E eu acho que eu vou voltar pro vilarejo Antes de ir pra caverna de novo